Olha, se você ainda não concluiu a vacinação contra a covid, fica atento, viu? O número de casos confirmados nos últimos 10 dias já é maior do que todo registrado no mês de outubro. A Maísa já teve covid três vezes. Com a nova onda da doença, ela correu para tomar as doses da vacina que faltavam. Tô tomando a terceira dose, né? Por conta de que eu não tinha tomado ainda já há muito tempo, eu peguei covid três vezes, então aí melhorei e resolvi tomar. Quem também procurou o ponto de vacinação foi a Maria Lúcia. Ela anda de máscara, para cima e para baixo, mas só agora pôde completar o esquema vacinal. Eu ando de ônibus todos os dias, aqueles ônibus super lotados e uns usam, outros não usam. Tem umas pessoas mal educadas que às vezes torcem em cima da gente e isso é muito perigoso. A preocupação de muita gente é com a nova subvariante da Ômicron. Já detectada aqui no estado. Ela ganhou força com as aglomerações geradas pelas eleições. Nas duas últimas semanas anteriores a essa, nós começamos a perceber um aumento novamente das informações, das notificações de casos. E essa semana esse aumento se mantém, inclusive um pouco maior. A gente tem provavelmente até o fim dessa semana o dobro de notificações que nós tivemos em relação à semana passada. Nos dez primeiros dias de novembro, 830 pessoas testaram positivo para a Covid aqui no Espírito Santo. Isso é mais do que o registrado em todo o mês de outubro. Por isso, tem muita gente procurando atualizar o cartão de vacina. A vacina está disponível em mais de 700 pontos de vacinação no Espírito Santo, especialmente quem tem uma doença de base, especialmente a pessoa mais velha, que é quem mais adoece de forma grave e vai a óbito. As que foram a óbito no mês de outubro tinham mais de 60 anos e estava faltando uma dose de vacina. Por enquanto, são quatro doses de imunizantes. Uma quinta aplicação está sendo disponibilizada para pessoas com baixa imunidade. Se tiver algum sintoma, imediatamente colocar a máscara, procurar um local e fazer a testagem. E aqueles que puderem usar a máscara, seja por motivo de doença, seja porque são mais idosos, isso também ajuda a diminuir a transmissão e a proteger a família, proteger os colegas de trabalho. E amanhã devem chegar ao estado 13 mil doses de vacinas da Pfizer para imunização de crianças que tenham entre seis meses e três anos de idade com comorbidades. Há previsão de que as doses sejam distribuídas ainda na sexta-feira aos municípios.